Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal, a esse nosso canal. Todas as semanas nós nos reencontramos para mais uma aula de filosofia. Então, vamos logo adiante, vamos logo nos preparando. Vocês que já estão aqui todas as semanas, já estão habituados, já sabem o que precisam fazer. Então já estão com o material na mão? Já estão com lápis, caneta e borracha, livro, caderno? Ainda não? Então, enquanto vocês vão pegando, eu já vou dando o aviso para aqueles que estão chegando pela primeira vez. Isso mesmo, você que está aí nos assistindo pela primeira vez, todas as semanas nós estamos aqui. Juntinho de vocês. Agora, para que a gente comece a estudar e acompanhar o conteúdo que vai ser apresentado hoje, precisamos de uma preparação. Então, fiquem atentos, fiquem atentos à nossa preparação. Então, está aí no quadro para vocês, na tela para vocês, algumas sugestões. A primeira parte de preparação é aquela em que eu digo que vocês são trabalhadores e como trabalhadores precisam ter suas ferramentas de trabalho. E suas ferramentas de trabalho nada mais são do que livro, caderno, borracha, caneta, smartphone e etc. Então, para vocês que têm o livro, estão com o livro em mãos, eu faço aqui a minha sugestão, a minha menção a um livro. É para que vocês possam utilizar este livro ao final da aula. Quem quiser pode ir acompanhando durante a aula, mas fundamentalmente ao final da aula. Por quê? Quando a gente termina a aula, tem o exercício de fixação. Então, sugiro a vocês que leiam as páginas que vão ser disponibilizadas, se aprofundem em seus conhecimentos para depois fazer o exercício. Ou façam o exercício e depois leem para aprofundar o conhecimento e revejam se vão manter a resposta do exercício. Combinado assim? E o caderno? Já estão com o caderno na mão? Então, caderno também é importante, porque nele você faz o registro histórico das aulas. Então, aproveite que você está aqui, já nesse momento, já vai logo registrando a data de hoje. Isso mesmo, a data de hoje. Coloque o nome da disciplina logo abaixo da data de hoje e coloque o meu nome aí. Meu nome, para quem não sabe, é Cristiano Xavier. Ele está logo aqui embaixo também, quem tiver alguma dificuldade para ler. Para ler, não, né? Para ler, não. Mas é uma dificuldade para escrever o meu nome. Está bom assim? Então, todo mundo preparado? Igual se todo mundo com livro, caderno debaixo do braço. Vamos para a segunda etapa? A segunda etapa é a escolha do local. Então, a escolha do local também é muito importante. Quando você vai para a escola, o local já está preparado. Mas agora não. Você que está chegando agora pela primeira vez, você precisa preparar o local para você estudar. E a minha sugestão é que esse local seja sempre o mesmo. Para que você facilite a sua memorização. Está bom assim? Só que tem dois elementos nessa preparação que eu quero destacar. O primeiro, o primeiro que eu quero destacar é essa canequinha aqui. Essa canequinha, que nós podemos dizer que é a canequinha de água. Eu tenho a minha, só que é a minha garrafinha. Por que a canequinha de água? Porque ao longo da aula, vocês vão ter que parar, refletir, pensar, e os seus pensamentos também desgastam, também consomem energia. E esse consumo de energia, a água vai sanar. A água vai dar aquela sustentação que você precisa. Então, a água é um dos elementos que eu quero destacar. E o outro que eu quero fazer, ele já está até aqui em vermelho. É a sugestão proibitiva, que eu peço a vocês para evitarem de assistir essa aula deitados à cama. Para que não adormeçam, porque se for assistir a aula deitada à cama, as chances de você adormecer grande. E nós queremos que vocês fiquem atentos e acordados até o final. Combinado assim, então, podemos continuar. Já está todo mundo no seu local. Então, vamos para a última etapa da nossa preparação, que é quando eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Mas, professor, que canal é esse? Tá, você que está chegando pela primeira vez, essa aula também está sendo transmitida pelo YouTube. Inclusive, eu sugiro que você assista a elas, todas as aulas, sempre pelo YouTube. Por quê? Porque o YouTube tem algumas ferramentas que facilitam o acesso a todas as aulas que nós já demos. Nós já estamos na aula número 26. Então, já passamos muitas aulas. E lá no YouTube tem a playlist. Você vai poder acessar a playlist. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui no alto da tela. Também tem um link para que você possa acessar a aula número 25 e a aula número 24. No final da aula vai ter um link que vai estar aqui, desse ladinho aqui. Desse lado. Isso aqui é desse lado aqui. Vai estar aqui desse lado. também apresentando um link para todas as aulas. Aí vai ser para a playlist. Então, no YouTube você tem uma organização das aulas muito melhor. Então, eu sugiro que vocês assistam pelo YouTube. Para quem já está inscrito, meu muito obrigado. Obrigado mesmo por me receber em vosso canal. Em vosso canal, não. Por me receber em vossa casa. Por ter se inscrito no nosso canal. Porque é muito importante para o crescimento desse conteúdo. Levá-lo a mais pessoas. Esse é sempre o meu objetivo. Que mais pessoas possam estar sendo atendidas nesses momentos tão difíceis que nós tivemos ao longo desse ano. Que agora já não estão tão difíceis. Mas ainda temos algumas dificuldades. Eu gostaria muito que cada vez mais um número maior de pessoas tivesse acesso. E caso vocês já estejam inscritos no canal e já clicaram aqui nos sinos para receber a notificação sugiro a vocês que orientem seus colegas também para que eles também possam se inscrever para que eles também possam clicar no sino para poderem serem notificados de que a aula já está chegando. E é claro se você ao final da aula gostou da aula clique em curtir. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês na sinceridade. Vou olhar aqui para vocês bem de pertinho. O meu maior propósito não é que vocês fiquem se inscrevendo e clicando em curtir e ganhar curtida não. O meu maior propósito é ter você aí desse lado. O meu maior propósito é ter você aí assistindo a aula perseverando sendo forte resistindo às tentações. É esse o meu motivo principal. o meu propósito principal. Se você não vai se você não quiser clicar não quer se inscrever não tem problema nenhum. Mas esteja aqui todas as semanas assistindo às aulas fazendo exercícios como você já faz. E se por acaso deixou de fazer ainda tem tempo para voltar lá e fazer aquilo que deixou para trás. Então eu só vou pedir uma coisa a vocês aqui nessa página de preparação. é que vocês venham aqui neste botão aqui onde eu estou botando a seta e clique nele. Está lá no YouTube. Por quê? Porque nesse botão vocês vão estar fazendo sabe o quê? Sendo caridosos e caridosas fraternos e fraternos solidários e solidários. porque nesse botão você vai poder compartilhar as aulas as aulas todas que nós já temos aqui disponíveis. Todas as aulas. E aí você vai estar podendo ajudar aquele que está perdido está desorientado está desorientado. Então olhe ao redor olhe para o seu próximo olhe para o seu colega de turma vá lá no WhatsApp clique lá e mande essa aula para ele ou para ela. Pode ser da sua turma pode ser de uma turma vizinha pode ser do mesmo colégio pode ser de outro colégio pode ser alguém que você conheça que seja adulto e se interessa pelos temas que a gente discute aqui. Vamos ajudar as pessoas a aprenderem a descobrirem coisas novas. Então é esse o meu pedido que eu faço para vocês. Posso contar com vocês? Sei que posso. Então vem comigo já estamos todos preparados vamos para o início da nossa aula. Então o tema da nossa aula é teoria da reminiscência. A teoria da reminiscência ela foi escrita por um filósofo chamado Platão. Então o Platão que era discípulo de Sócrates ele tinha muitas ideias é verdade muitas ideias e essas ideias dele ele foi criando conceitos para explicá-las. E um desses conceitos é o conceito da reminiscência que vocês podem também conhecer pela palavra lembrança também pode chamar de amnese mas para Platão reminiscência. Então Platão supõe que o puro espírito já teria contemplado o mundo das ideias mas tudo esquece quando se degrada ao se tornar prisioneiro do corpo considerado o túmulo da alma. Então para Platão nós já vivemos num mundo chamado mundo das ideias sendo que ele até fez uma escreveu um mito um mito do cavalo alado então nesse mito ele conta uma história dizendo que nós seres humanos vivíamos no mundo das ideias passeando pelo mundo das ideias numa carroça numa carruagem não é uma carroça uma carruagem e essa carruagem era guiada por dois cavalos um cavalo muito bom cheio de virtudes e um cavalo mais ou menos um cavalo vicioso com vícios e aí esse cavalo virtuoso com um cavalo vicioso começaram a entrar ali em desequilíbrio até que nós seres humanos saímos do mundo das ideias e caímos aqui na terra neste corpo que nós temos que para o Platão esse corpo é um cárcere é uma prisão então estamos nós segundo o Platão aqui presos presos nesse corpo é o que ele vai chamar de túmulo da alma é onde é a nossa alma vai acabar chegando ao fim dos dias então pela teoria da reminiscência Platão explica como os sentidos despertam na alma as lembranças adormecidas em outras palavras conhecer é lembrar anotem bem essa frase para Platão conhecer é lembrar eu aqui estou falando para vocês sobre filosofia estou falando inclusive sobre Platão mas eu não estou ensinando vocês incutindo novos conteúdos na cabeça de vocês na verdade quando eu começo a comentar e estimulo vocês a lerem e estudarem e eu estou auxiliando vocês a relembrarem aquilo que vocês já sabem segundo Platão então conhecer para Platão é lembrar ficou claro isso para vocês? podemos prosseguir? então vem comigo aqui nós vamos ter um momento em que eu vou apresentar para vocês e vou acompanhar aqui com vocês uma explicação sobre um a história de um filósofo que que também é da época de Platão estudou na faculdade que Platão abriu e que é um filósofo muito importante para a gente discutir que é o filósofo Aristóteles provavelmente vocês já ouviram falar de Aristóteles Aristóteles divergiu um pouco de Platão em algumas ideias de Platão então eles tiveram caminhos distintos apesar de Aristóteles ter estudado e ter sido um excelente aluno na faculdade lá do Platão então fique aí são seis minutinhos a gente vai acompanhando essa essa apresentação que vai ser falada contando a história de Aristóteles para a gente poder avançar no conteúdo eu quero que vocês conheçam um pouco da história de Aristóteles então vem comigo vamos ao vídeo Aristóteles foi o exemplo do homem renascentista muito antes da renascença escreveu sobre biologia ética lógica física retórica política e inúmeros assuntos seu trabalho compreendia a primeira forma sistemática da filosofia ocidental Aristóteles é também considerado o primeiro verdadeiro cientista da história Aristóteles nasceu em Estagira no norte da Grécia por volta de 348 antes de Cristo ele era filho de Nicômaco que era amigo e médico pessoal do rei Macedônio Amintas III seus pais faleceram quando ele ainda era jovem ele foi criado pela sua irmã mais velha e o seu marido não há muita informação sobre a sua educação inicial mas se deduz que ele deva ter estudado medicina tal qual seu pai em 367 antes de Cristo quando Aristóteles tinha 17 anos ele foi enviado a Atenas para seguir com seus estudos Atenas nessa época era o melhor lugar no mundo para se estudar Aristóteles entrou para a Academia Platônica uma escola de educação superior fundada por Platão Aristóteles era o aluno estelar da academia e permaneceu na escola como professor ficou na academia por 20 anos Apesar de ser extremamente valorizado na academia Aristóteles não era visto como sucessor de Platão isso se devia a algumas divergências fundamentais em suas filosofias Platão acreditava que o verdadeiro conhecimento só poderia ser obtido através da razão enquanto Aristóteles preferia a experimentação através de objetos reais quando Platão morreu Aristóteles não assumiu a academia como alguns pensavam que fosse ocorrer em vez disso voltou a Macedônia Aristóteles foi reintroduzido ao círculo real na Macedônia se tornou mentor do filho adolescente do rei Felipe II Alexandre que viria a se tornar Alexandre o Grande aos 20 anos Alexandre assumiu o trono no lugar do pai ele unificou as cidades-estados da Grécia e começou uma campanha militar de conquistas em pouco tempo ficou conhecido como o rei da Babilônia rei da Ásia rei dos quatro cantos do mundo enquanto isso Aristóteles retornou a Atenas que era agora de domínio macedônio e em 335 a.C. fundou sua própria escola o Liceu Aristóteles ensinava enquanto caminhava pelos jardins do Liceu com seus alunos seguindo enquanto fazia eles acabaram por ser conhecidos como peripatéticos que vem do grego querendo dizer os que passeiam durante o seu tempo no Liceu Aristóteles estudou quase todos os assuntos possíveis ele foi um dos pioneiros da biologia suas anotações são cheias de observações de várias formas de vida incluindo a embriologia de aves e o estômago policavitário dos ruminantes por conta de suas observações serem tão precisas se imagina que ele tenha dissecado alguns animais marinhos como o polvo e outros invertebrados ele buscou criar uma classificação dos animais baseando-se em suas características incluindo onde viviam no ar na terra ou no mar e se tinham sangue vermelho ou não o que não é tão diferente da distinção que temos hoje entre vertebrados e invertebrados o sistema de classificação aristotélico continuou a ser usado por mais de mil anos Aristóteles era também muito interessado em geossciências em seu trabalho meteorologia ele descreve o ciclo da água assim agora o sol movendo-se como se move inicia processos de mudanças de existência e de decomposição e por sua ação a melhor e mais doce água é a cada dia levada para o alto dissolvida em vapor e chega a uma região mais elevada onde é condensada mais uma vez pelo frio e portanto retorna à terra os escritos de Aristóteles incluem discussões variadas sobre vários fenômenos naturais relâmpagos trovões arco-íris meteoros e cometas ele descreveu vento e terremotos que ele pensava serem causados por vento aprisionado debaixo da terra ele tinha um senso apurado sobre a escala do tempo geológico ele escreveu o processo vital da terra se dá de forma tão gradual em períodos de tempo que são imensos se comparados às nossas expectativas de vida que essas mudanças não são observadas e antes que possam ser registradas do início ao fim nações inteiras deixam de existir ou são destruídas apesar de ser claramente um cientista dedicado Aristóteles é mais conhecido pelos seus tratados filosóficos estes incluíam discussões sobre retórica e a importância da lógica metafísica incluindo a distinção entre matéria e forma e ética incluindo um código de conduta para se viver bem Aristóteles deixou de exercer seu cargo no liceu abruptamente devido à morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. o governo foi derrubado e Aristóteles que era considerado simpatizante dos macedônios foi acusado de impiedade temendo o mesmo fim de Sócrates que havia sido condenado à morte por acusações similares Aristóteles fugiu para Cáuces na ilha de Albeia onde morreu pouco depois em 332 a.C. ele tinha 62 anos se acredita que ele tenha escrito mais de 200 documentos durante sua vida mas hoje só existem 31 estes escritos foram mantidos em segurança pelo seu aluno Teufrasto que foi quem o sucedeu no liceu apesar de várias de suas ideias serem consideradas controversas durante a sua vida elas foram revisitadas e defendidas durante a Idade Média curiosamente os devotos aristotélicos medievais ficaram tão tomados pela sua obra que ela virou a filosofia oficial da Igreja Católica Romana isso virou motivo de problemas para qualquer descoberta científica que contradissesse os escritos de Aristóteles como aconteceu com o modelo heliocêntrico do sistema solar de Copérnico e Galileu é de uma triste ironia que os trabalhos de Aristóteles considerados os primeiros de observação científica fossem um dia um impedimento na aceitação de novas descobertas muito bem então está aí um pouco da história do Aristóteles espero que vocês tenham gostado dessa apresentação porque só conhecendo Aristóteles nos detalhes para que a gente possa avançar um pouco no conteúdo não adianta a gente estar falando de filósofos e não saberem que filósofo é então ainda mais Aristóteles que teve uma vida muito complexa como vocês puderam acompanhem aí na apresentação então aproveitem já que já estamos na nossa primeira palavra-chave e anotem aí nossa primeira palavra-chave reminiscência e aí eu quero avisar você que está chegando pela primeira vez todas as aulas nós temos palavras-chave ao longo da aula que vai ser cobrada no formato de atividade ao final da aula então nós temos exercício de fixação e as palavras-chave aí você anota na ordem que depois eu vou corrigir se vocês anotaram correto se foi anotada de forma correta tá bom assim? então vamos em frente então entre as diversas contribuições de Aristóteles destacam-se os conceitos que explicam o ser em geral área da filosofia que hoje chamamos de metafísica nas obras metafísica e sobre a alma Aristóteles desenvolve sua teoria do conhecimento o conhecimento sensível e o conhecimento racional são distintos mas ambos dependem um do outro para Aristóteles a origem das ideias é explicada pela abstração por meio da qual o intelecto partindo das imagens sensíveis das coisas particulares seria o conhecimento sensível elabora os conceitos universais que é o conhecimento racional o conhecimento pelas causas Aristóteles define a ciência como conhecimento verdadeiro conhecimento pelas causas por meio do qual é possível superar os enganos da opinião e compreender a natureza da mudança do movimento para Aristóteles uma coisa é o que é devido a sua forma como porém o filósofo entende essa expressão ele compreende a forma como a explicação da coisa a causa de algo ser aquilo que é na verdade Aristóteles distingue a existência de quatro causas diferentes e complementares aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção porque Aristóteles ele vai falar de quatro causas diferentes essas quatro causas elas vão explicar as coisas que do mundo real segundo ele então tudo que existe no mundo real no mundo material como Platão falaria tem essas quatro características de causa essas quatro causas nós podemos utilizar para ter como referência que tipo de de coisa que nós estamos lidando qual é o fenômeno com os quais nós estamos tendo contato o que está acontecendo ali naquele momento de onde que vem aquilo então a gente tem através dessas quatro causas essa condição segundo Aristóteles então primeira causa causa material de que a coisa é feita então isso diz respeito a matéria que compõe um ser ou objeto do mundo ou seja se pensarmos na casa do João de Barro a sua causa material é o barro no exemplo de uma casa a causa material vai ser os tijolos entendem? então se você for pensar na construção de um imóvel da casa onde você mora ou num prédio comercial não importa para aquele prédio ficar em pé ele precisa de uma causa material não surge do nada ele surge a partir da colocação em determinada forma dos tijolos então o tijolo é a causa material é a matéria que foi utilizada de que que foi feito e a causa eficiente o que fez a coisa percebe que você pergunta né causa material de que a coisa é feita a causa eficiente o que fez a coisa é a causa primeira que deu origem ao ser ou objeto ou seja aquilo que foi responsável pela criação a causa eficiente da casa do João de Barro é o próprio pássaro que a construiu a construção então se você pensa assim o que fez a coisa o que fez a casa ficar construída o que fez a horta ter sido plantada o que fez o pão ter sido assado o que fez a sua roupa a roupa que você veste tudo isso tem uma causa eficiente segundo Aristóteles e essa causa eficiente é quem de fato é responsável pela criação então pode ter sido o padeiro pode ter sido o pedreiro pode ser o próprio pássaro que construiu a casa que fez a construção da sua casinha que leva o nome dele combinado assim? entenderam então a causa material e a causa eficiente? vamos em frente nossa segunda palavra chave metafísica não tem segunda palavra chave metafísica anotados? então próxima causa causa formal o que lhe dá a forma? é a forma física e conceitual que um determinado ser ou objeto possui tudo tem uma forma que o define se pegarmos o exemplo da cadeira o formato de cadeira é a sua causa formal a própria casa então o que lhe dá a forma é aquilo que vai servir para que a gente identifique a coisa então se você pensa numa cadeira o formato da cadeira é que dá que tem a característica da causa formal então eu tenho a causa formal da cadeira se ela for de madeira a madeira é a causa material se eu tiver um maceneiro que fez a cadeira então seria a nossa causa formal o maceneiro e a nossa causa formal a nossa causa não vou voltar aqui a causa material seria no caso de uma cadeira de madeira a madeira e a da árvore a nossa causa eficiente seria quem fez maceneiro seria a causa eficiente agora a causa formal da cadeira qual vai ser a sua própria forma o seu formato como é que ela é desenhada se for uma casa é uma casa se for um prédio é um prédio e assim por diante então é a causa final que seria o que lhe deu a forma então a causa formal é o que lhe dá a forma é aquilo que a identifica e a causa final é o que lhe deu a forma diz respeito a finalidade do objeto ou ser ou seja qual é a função dele as finalidades são diversas ou dos objetivos para os diversos seres e objetos presentes no mundo é mais fácil tomar como exemplo mais uma vez um objeto inanimado como a casa do João de Barro pois a sua causa final é servir de abrigo e ninho para o pássaro e seus filhotes a intenção do construtor então é quando eu faço uma cadeira eu sou uma cena e faço uma cadeira qual é a minha intenção então essa minha intenção é que vai ser a causa final é o vamos dizer assim o gerador do meu processo criativo que me conduziu a desenhar daquela maneira então essas quatro causas são importantes para a gente identificar o Aristóteles nós temos a causa material a causa eficiente a causa formal e a causa final combinado assim? então chegamos ao final da nossa aula e para nós concluirmos antes do nosso exercício vamos ver essa síntese em que diz que o Aristóteles argumenta ainda que por haver movimento em tudo e também sempre haver causa para esse movimento é perigoso cairmos em uma espécie de percurso ad infinitum que significa um percurso sem fim se não estabelecermos que em algum momento houve uma causa primeira que não foi causa por nada que não foi causada por nada e deu origem às outras causas essa causa primeira essa causa que não foi causada por nada Aristóteles seria o próprio Deus essa causa primeira não foi criada por ninguém não teve causa nenhuma então na verdade foi ela que deu origem a todas as outras causas então é como Aristóteles explicaria a existência de Deus combinado assim então leiam as páginas do livro que estão disponibilizadas façam uma leitura cuidadosa para se tiverem qualquer dúvida qualquer pergunta vocês colocam lá no chat ou no próprio youtube para que a gente possa debater e dar continuidade a esse assunto tão interessante tá bom então concluímos mais uma aula de filosofia e é claro nós temos aquele nosso exercício de fixação de sempre para que a gente possa treinar o nosso cérebro para ver se a gente está acompanhando a aula direitinho se está sendo bem compreendido então quem está acessando pelo youtube apenas pelo youtube não está matriculado em uma turma quiser responder responde aí nos comentários que a gente corrige e os demais que estão nos acompanhando via plataforma ou mesmo via youtube mas estão matriculados em uma das turmas com as quais a gente trabalha já já você está recebendo um formulário de atividade com as páginas do livro que utilizamos que por falar nisso estão aqui embaixo esqueci de dizer que é a página 112 e 114 do Filosofano e você leia e ajuda você a responder o exercício de fixação tá bom assim? então vamos lá quatro tipos de causas podem ser objeto da ciência para Aristóteles causa eficiente causa final causa formal e causa material assinale a alternativa correta em que as perguntas correspondem às causas citadas letra A ah detalhe em ordem tá na sequência que está aqui então cada pergunta é relacionada a uma dessas causas então letra A por que foi gerado do que é feito o que é e quem gerou letra B o que é do que é feito por que foi gerado quem gerou letra C do que é feito o que é quem gerou por que foi gerado letra D por que foi gerado quem gerou o que é de que é feito letra E quem gerou por que foi gerado o que é e do que é feito então respondam atentos leiam as páginas para ajudar na resposta coloquem aí no fórmula de atividade e a gente comenta depois tá bom e assim concluímos mais uma aula de filosofia e antes de nos despedirmos em definitivo eu sempre trago um filósofo para deixar uma mensagem para todos nós e o filósofo desta semana é o filósofo Immanuel Kant que é um filósofo prussiano então vou ler a mensagem do Kant todo o conhecimento humano começou com intuições passou daí aos conceitos e terminou com as ideias vou repetir a mensagem de Kant todo o conhecimento humano começou com intuições passou daí aos conceitos e terminou com ideias assim concluímos mais uma aula de filosofia caso você queira reflita sobre a mensagem do Kant comente sobre ela na próxima semana estaremos aqui mais uma vez reunidos mesmo separados então tenha convicção que esse dia chegará e eu estarei aqui aguardando por vocês um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê na próxima semana até lá